Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Quais são os impactos no PIB, no Produto Interno Bruto, em função do Covid-19? Acompanhe com a gente! Você, recentemente, certamente já ouviu diversas notícias falando e comentando sobre os impactos econômicos do coronavírus. Diversos analistas começaram a argumentar de uma provável recessão, não só da economia brasileira, mas da economia global. No entanto, o que explica e como é causado uma recessão, ou seja, uma queda consecutiva por mais de dois trimestres, ou seja, como é que o PIB efetivamente cai? Essa é uma das questões que nós vamos explorar ao longo dessa discussão. Uma pandemia global, inicialmente, tem um impacto do lado da oferta. Ela acaba afetando setores como viagens, indústrias e investimento no exterior. Para explicar em detalhes como funciona essa recessão, ou seja, essa queda do produto interno bruto, vamos lembrar da nossa famosa tesoura marchaliana, ou seja, as nossas curvas de oferta e demanda. Lembre-se que a oferta é positivamente inclinada, enquanto a demanda é negativamente inclinada. E o ponto de intersecção entre essas duas curvas é que nós obtemos o nosso preço de equilíbrio e quantidade de equilíbrio. Então vamos imaginar uma situação zero, onde oferta e demanda são exatamente iguais, e neste ponto nós temos uma quantidade de equilíbrio que é zero. Bom, partindo deste ponto inicial, o que aconteceu em função do novo coronavírus, o Covid-19? O que nós tivemos inicialmente foi um choque de oferta. Quando nós falamos de choque de oferta, este é um nome bonito que economistas usam para dizer o seguinte, pense que as cadeias globais de valor, ou até mesmo as cadeias de suprimentos, elas são interconectadas. Veja, por exemplo, eu que agora, em função da quarentena, estou usando um iPhone para gravar esse vídeo. A própria Apple já alega problemas no fornecimento do iPhone por ser produzido em grande medida na China. Ou seja, a maior parte dos componentes eletrônicos são importados e produzidos em diversos países. Neste momento, o que nós estamos tendo é justamente uma redução da oferta, trazida principalmente pela quarentena e pelo isolamento. A maior parte das fábricas ou estão dispensando colaboradores e trabalhando em turnos reduzidos, ou até mesmo estão paradas. Isso faz com que o nosso nível de produção caia. Portanto, nós temos o primeiro efeito, que é esse choque de oferta. Ou seja, a curva de oferta agregada se desloca para a esquerda. Ou seja, nós agora temos um novo ponto de equilíbrio com uma quantidade de equilíbrio menor, que vou chamar aqui de Q1. Só para você ter uma ideia deste choque de oferta, apenas na China, durante os meses de janeiro e fevereiro, a produção industrial caiu cerca de 13,5%. Se nós olharmos agora para o lado da demanda, vamos avaliar o que acontece. Quando nós olhamos o lado da demanda, nós temos um outro choque. Nós temos agora um choque de demanda. Seja com isolamento, com quarentena ou lockdown, as pessoas reduzem o seu nível de consumo, porque agora estão isoladas. Pense uma pessoa que está de quarentena ou isolada na sua casa. Uma redução drástica diz respeito, por exemplo, a consumo com combustível ou até mesmo com transporte público. Ou seja, as pessoas reduzem o seu nível de consumo, deixam de ir ao shopping, ao cinema e a restaurantes. Nesta linha, você já deve ter percebido que os setores mais afetados são justamente aqueles que envolvem aglomerações ou até mesmo viagens. Portanto, os setores de turismo e aviação estão entre os mais afetados. Além, é claro, do setor de serviços, em especial o comércio físico. Além disso, com o aumento da incerteza e da preocupação, as famílias reduzem os seus gastos e passam a poupar mais neste momento de elevada instabilidade e incerteza. Além disso, nos últimos anos, nós tivemos um aumento crescente de trabalhadores autônomos e independentes no Brasil. Esses trabalhadores que não têm uma renda permanente são os primeiros a serem afetados em função das políticas de isolamento social trazidas para conter o coronavírus. Desta forma, nós temos uma redução drástica de famílias, de uma forma geral, do seu nível de gasto, do seu nível de consumo. Isso faz com que nós tenhamos agora um novo deslocamento, mas da curva de demanda agregada. Com esta redução do nível de consumo e do nível de gasto das famílias, nós temos um deslocamento para baixo da curva de demanda agregada. Ou seja, agora nós atingimos o ponto Q2. Ou seja, olha que interessante. O nível Q2 agora é menor que Q1, que é menor que Q0. Ou seja, vá observando como o somatório desses choques vai contribuindo para uma redução do nível do produto. Veja que nós comentamos e falamos sobre dois choques. O primeiro choque inicia-se do lado da oferta e na sequência nós temos um choque do lado da demanda. No entanto, não são os únicos choques. O que nós temos agora é um fenômeno denominado feedback loop da oferta. Mas afinal, o que é isso? Nós temos um efeito retroativo e que se retroalimenta e traz efeitos na sequência. Vamos analisar. As empresas, especificamente aquelas que têm uma maior necessidade de caixa, ou seja, que têm uma liquidez muito baixa, em função da quarentena ou em função de todos os efeitos do coronavírus, não conseguem honrar os seus compromissos, ou seja, não conseguem pagar fornecedores, não conseguem pagar os seus funcionários. Isso faz com que essas empresas ou decretem recuperação judicial ou até mesmo acabem indo à falência. Desta forma, elas acabam demitindo trabalhadores. Então vamos analisar o primeiro efeito. Se essas empresas acabam pedindo recuperação judicial ou vão até mesmo à falência, ou seja, empresas que vão desaparecer, nós temos um outro choque. A oferta desloca-se novamente para a esquerda, refletindo a saída dessas empresas do mercado. Agora, nós temos um novo ponto de equilíbrio. Trata-se do ponto de equilíbrio Q3, que desta vez é menor novamente que Q2. E o último efeito, nós chamamos de feedback loop da demanda, ou seja, os trabalhadores que foram demitidos daquelas empresas que fecharam, desta vez, vão perder a sua renda, ou seja, deixarão de consumir e trazendo um efeito para os outros setores. Ou seja, se deixarão de consumir, se deixarão de gastar. uma vez que perderam a sua renda, nós temos um novo deslocamento e dessa vez da demanda. Portanto, a demanda agregada cai, ou seja, há um deslocamento dessa curva para baixo. E agora, nós atingimos o último ponto, que é o que nós chamamos de ponto de equilíbrio Q4. Olha que interessante, eu fiz questão de marcar aqui com vocês a mudança dos pontos de equilíbrio. Veja que nós saímos de Q0 e fomos para o ponto Q4, muito menor do que o ponto inicialmente em que nós estávamos em termos de produção. ou seja, veja que a produção, que a oferta de produtos, bem como o nível de consumo, cai drasticamente por uma consecução, por diversos choques. Ou seja, essa redução de nível de produção e consumo é um efeito chamado de recessão. Ou seja, o que nós vamos dizer sobre a queda do PIB, a queda do produto interno bruto. Há duas características econômicas muito importantes e que eu ainda não mencionei. A primeira delas se chama confiança. Num período onde existe muita incerteza, a maior parte dos empresários e das famílias acabam postergando as suas decisões de investimento. Ou seja, esta falta de confiança neste momento leva a uma prorrogação de consumo de forma que também contribua para a redução do nosso nível de consumo, gasto e consequentemente de produção. Além desse efeito da confiança, existe um outro efeito que nós chamamos de perda de produtividade. Pense nas indústrias que estão trabalhando com um nível muito baixo ou até mesmo dos colaboradores que irão perder em função da mortalidade ou daqueles que estão afastados em função da doença. Ou seja, além disso, as indústrias estão trabalhando com um nível mais baixo de produtividade. Diretamente, o coronavírus é um grande choque tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda. E choques que se retroalimentam, aquele fenômeno que eu chamei de feedback loop, ou seja, choques que levarão a outros choques tornando os impactos ainda maiores. Em outras palavras, o que eu posso dizer é haverá um grande impacto econômico e esse impacto econômico nós chamamos de recessão, uma queda forte do PIB. Ou seja, se nós estamos tendo uma queda muito forte no PIB em função de todo este cenário, veja que a economia entra justamente num ciclo bastante deprimente. Aliás, há um consenso entre os economistas de que a recessão atingirá praticamente todas as economias no globo. O único consenso está sobre a magnitude deste choque. Por exemplo, no caso do boletim Focus do Banco Central do dia 6 de abril, estima-se uma queda do PIB brasileiro para 2020 de cerca de 1,18%. Por outro lado, a revista The Economist estima que essa queda pode ser ainda maior chegando a 5,5%. Entendido o impacto da doença em relação ao PIB, ou seja, a recessão que ele provocará, vamos agora analisar a relação desta recessão com a curva epidemiológica, ou seja, a curva que nos mostra a taxa de infecção e de novos casos da doença. Vamos imaginar o primeiro cenário, onde nós não tenhamos políticas de contenção em relação ao vírus, ou seja, não tenhamos uma política de quarentena, de isolamento ou lockdown. Neste caso, nós temos uma curva muito forte de crescimento dos casos e esses casos superam a nossa capacidade de atendimento no sistema de saúde, ou seja, isso levaria a um colapso do sistema de saúde em função da nossa capacidade de atendimento, tanto em número de leitos hospitalares, UTIs ou até mesmo de respiradores. Só que neste cenário, nós temos o menor impacto econômico, ainda temos uma recessão, mas com um impacto menor. Por outro lado, vamos avaliar. Quando nós temos políticas de controle, políticas de contenção, nós achatamos a curva justamente para que nós consigamos, neste período de tempo, fazer com que o sistema de saúde se prepare, até mesmo construindo hospitais de campanha ou até mesmo importando equipamentos e respiradores. Só que neste cenário, o choque econômico é muito maior. Neste cenário, nós achatamos a curva, mas temos uma recessão muito maior. Olha que interessante, pessoal, as políticas de contenção epidemiológica, ou seja, as políticas como quarentena, isolamento e lockdown, ela achata a curva de contágio. por outro lado, ela prolonga e aprofunda a nossa recessão. Veja que nós estamos, neste cenário, diante daquilo que os economistas chamam de trade-off, ou seja, nós precisamos enfrentar escolhas. Quais são as duas escolhas que nós temos aqui na mesa? A primeira escolha é evitar o impacto profundo sobre a economia, uma recessão muito forte, só que em troca de mais vidas. O segundo cenário e a segunda escolha, neste caso, é justamente salvar vidas, achatando a curva, mas a custas de uma recessão mais profunda e duradoura. Algumas pessoas argumentam que o custo econômico da quarentena ou das medidas de isolamento social são muito maiores do que se nós deixássemos a doença seguir o seu fluxo. Ou seja, neste caso, nós estamos privilegiando a saúde da economia em detrimento da saúde dos cidadãos. Há um termo conhecido na literatura econômica e principalmente nos Estados Unidos que é denominado de mortes por desespero. Elas ocorrem principalmente em função de suicídios e até mesmo de abusos com drogas e álcool. Elas acontecem em locais onde há um forte declínio da atividade econômica. Esse provavelmente deve ser o argumento que o presidente Jair Bolsonaro deve estar levando em consideração. Será? Aliás, embora pareça contraintuitivo, a taxa de mortalidade aumenta durante períodos de crescimento econômico e diminui durante os períodos de crise. Um ponto interessante de toda esta pandemia do novo coronavírus é que ele nos mostra que alguns ensinamentos econômicos e até mesmo algumas lições da economia não se aplicam mais. Aliás, o que nós estamos falando nesse vídeo é sobre o PIB. O PIB não é tudo mais na análise que nós estamos fazendo neste momento. Por que não é mais a nossa prioridade neste momento? Aliás, o próprio vírus faz com que nós mudemos as nossas prioridades. Nós deixamos de nos preocupar com o PIB para nos preocupar com a saúde, com vidas. Uma outra coisa interessante diz respeito ao valor econômico. Você deve estar se perguntando agora, principalmente se está em isolamento ou quarentena, qual é o valor econômico de um relógio extremamente caro que você neste momento não pode usar e exibir para as outras pessoas, por exemplo? Então o que é interessante é que neste momento nós podemos fazer uma reflexão inclusive sobre o valor econômico das coisas. Só uma brincadeira, será que neste momento o que tem mais valor para a gente não é justamente arroz, macarrão e papel higiênico? Uma outra provocação que eu faço agora é justamente sobre qual é o verdadeiro valor da remuneração dos trabalhadores. Certamente alguns médicos, enfermeiros têm uma renda e uma remuneração inferior a alguns executivos. E neste momento a gente se pergunta qual é de fato a definição de um valor justo de salário? Ou seja, há um lado positivo em relação a essa pandemia. Ela nos faz provocar dois aspectos. Primeiro, qual é o valor econômico das coisas e o segundo, qual é o real valor do trabalho? Vocês já devem ter notado e assim como todos os noticiários têm enfatizado isso, mas a economia global e nacional enfrentará uma profunda recessão. E com a recessão vem acompanhado o desemprego. That's all folks, isso é tudo pessoal. Hoje eu comentei com vocês qual é o real impacto no PIB trazido pelo coronavírus. E perceba que ele não traz um impacto só e unicamente sobre o PIB, mas também sobre a nossa forma de encarar o mundo e forma de viver daqui para frente. Veja como isso vai mudar os nossos hábitos e comportamentos também. Portanto, só para fechar, você deve ter percebido que estou também de quarentena, ou seja, não estamos fazendo a gravação nos estúdios, estou eu aqui em casa fazendo a gravação pelo celular. Portanto, espero que você entenda as limitações e principalmente que a gente possa contribuir com uma discussão econômica neste momento de grande incerteza. Valeu, pessoal! Tchau! 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 Tchau!